Olá pessoal, sejam muito bem-vindos de novo. No primeiro vídeo nós discutimos conceitos relacionados ao que é a próstata, tamanho, localização, função da próstata. E aí surgiu o conceito do PSA, que é aquela substância produzida pela próstata, que tem determinadas funções importantes. A alteração do PSA, isso significa doenças, o que representa o PSA? Veja Paulo, o PSA é um exame muito bom na prática clínica do urologista. É um exame de sangue, de fácil acesso, é fácil da gente conseguir coletar esse exame, ele é barato e ele consegue mostrar pra gente muitas alterações na próstata. Isso é uma vantagem, mas ao mesmo tempo pode representar um problema para os pacientes, porque às vezes ele vem já com um pré-diagnóstico que ele mesmo estabeleceu de que ele tem uma doença grave porque o PSA está elevado. Quando o paciente chega com o resultado de PSA, ou quando nós solicitamos esse exame e ele retorna à consulta com esse resultado para que a gente avalie, nós temos que entender o contexto todo desse paciente. Nós vamos examinar esse paciente, depois de conversar com ele e entender quais são os sintomas que ele sente. Nós vamos fazer um exame físico, examinar essa próstata através do exame de toque retal e, se necessário, nós vamos solicitar algum exame complementar. Você comentou a respeito das alterações que acontecem na próstata, que podem alterar também o PSA. E a questão que se coloca é, a gente sabe que a próstata normal, ela também produz PSA. Então, como o paciente do sexo masculino vai saber o momento de procurar o urologista se ele não tem sintomas? Nós sabemos que alguns homens têm uma chance maior de desenvolver, por exemplo, o câncer de próstata, que é o que leva a maioria dos homens ao urologista. Homens que tenham mais de 50 anos ou mais, homens que tenham 45 anos com antecedentes familiares, por exemplo, pai com câncer de próstata, irmão com câncer de próstata, esse grupo de homens tem uma chance maior de desenvolver a doença. Então, a recomendação é que eles procurem um urologista mesmo quando não tenham nenhum sintoma. Esse é um ponto importante porque existe toda uma discussão a respeito do screening, do rastreamento, o check-up urológico que é feito todo ano. Isso é muito discutido porque no mundo todo existem formas diferentes de fazer. Nós adotamos uma prática no Brasil porque nossa população é uma população heterogênea e nossa recomendação é exatamente essa definição que o doutor José Eduardo acabou de definir. Há um tempo atrás, mais ou menos uns 6 anos, 7 anos atrás, surgiu toda uma discussão a respeito do assunto novamente, por uma publicação de estudos americanos. Então, gerou toda uma discussão no mundo a respeito da necessidade de fazer exames para investigar câncer de próstata. O resultado disso foi uma elevação significativa nos casos de câncer de próstata. Então, essa recomendação caiu por terra e hoje a gente recomenda os pacientes, então, sexo masculino acima de 50 anos ou aqueles que têm esses fatores de risco que o doutor José Eduardo comentou, eles devem começar o acompanhamento urológico pensando nessas doenças mais graves da próstata. Acho muito importante a gente comentar que pacientes que não tenham nenhum sintoma devem procurar o urologista para uma avaliação. Muitas vezes os pacientes se comparam a possibilidade de um câncer de próstata a outros tipos de câncer, por exemplo, câncer de fígado, câncer de estômago, que são doenças bastante sintomáticas e o próprio paciente conclui que por não ter nenhum sintoma, provavelmente ele não tem nenhum problema na próstata. Isso pode prejudicar o paciente, fazendo com que ele retarde a ir ao urologista e eventualmente chegue a ter um diagnóstico já de um câncer de próstata avançado, uma vez que ele não tinha nenhum sintoma e ficou aguardando o surgimento dos sintomas, o que pode surgir depois de muitos anos da presença da doença. É importante mesmo naqueles que não têm sintoma, justamente porque existem doenças silenciosas na próstata. Mas o homem também apresenta sintomas na próstata que podem estar relacionados a doenças. Que doenças poderíamos discutir que podem causar sintomas e que tipo de sintomas são esses? É muito comum, a partir principalmente dos 50 anos, devido ao crescimento do tamanho da próstata, a gente ter sintomas relacionados a uma obstrução do canal da urina, da uretra. Como nós comentamos no vídeo anterior, a uretra passa por dentro da próstata. Com a idade, a próstata pode aumentar de tamanho, comprimir a uretra, fazendo com que a saída da urina seja de uma forma mais difícil. Os principais sintomas associados ao crescimento da próstata, que nós chamamos genericamente de hiperplasia prostática, são o jato de urina mais fraco, o aumento do número de idas ao banheiro urinar durante o dia, aumento da frequência urinária, aumento do número de vezes que o homem começa a acordar à noite para ir ao banheiro urinar, e muitas vezes uma sensação de esvaziamento vesical incompleto. O paciente volta do banheiro após ter urinado com aquela sensação de que a bexiga ainda está cheia de urina. Então, discutimos que os pacientes com câncer de próstata não têm sintomas e aqueles que podem estar relacionados a outro tipo de doença da próstata que não câncer. Basicamente isso acontece por quê? Porque nós sabemos que o desenvolvimento da hiperplasia é um crescimento concêntrico de toda a glândula da próstata de forma organizada, isso é natural do próprio homem. E o câncer é diferente, o câncer é um crescimento anômalo, um crescimento desordenado de uma certa parte da próstata. Costuma acometer a região mais periférica da próstata, por isso que não atinge o canal que é a parte central da próstata. No próximo vídeo, iremos falar um pouquinho do diagnóstico, como dar diagnóstico tanto da doença câncer quanto da doença benigna à hiperplasia da próstata.